Olá pessoal, seja bem-vinda a mais um vídeo. Pessoal, eu tô indo agora para um evento de comidas, né, que a gente também, muita gente sabe aqui no canal que a gente também trabalha com comidas, né, maravilhosas. Mas o foco aqui é as plantas e eu quero passar uma dica que na verdade foi uma dúvida de uma cliente que veio aqui e tava com dúvida no cultivo das aglonemas, né? Essa é uma planta que eu acho ela de muito fácil cultivo. Por quê? Se ela gosta de sombra e a gente tem que colocar ela no lugar de sombra. Se tiver um lugar como esse da gente, que é um terraço, que ele só leva aquele solzinho bem, bem, bem fraquinho, como a gente costuma dizer eu e a Maria, aquele solzinho de nenê, né? Então você pode sim estar cultivando ela, mas se você só tem um lugar de sol, muito sol, elas não vão ficar bonita como deveria. Ela vai queimar muito, tem plantas que elas chegam se adaptar quando ela vai ali muito tempo ao sol e vai crescendo, né, nos que fica no sol. Então, ela mais ela fica com a coloração diferente e fica queimando muito. A questão que ela chegou aqui dizendo é porque ela já retirou de uma terra, colocou em outra. Vejam só, terra, tá? Então as nossas plantas todas são cultivadas em substrato. Algumas plantas sim, elas gostam daquela terrinha de quintal, como a gente diz, aquela terrinha preta. Só que a terra também da gente aqui é diferente, é uma terra preparada. O que a gente vende aqui e o que a gente passa para vocês são realmente os cultivos que a gente faz. A gente não está aqui só para venda e sim cuidar, salvar da plantinha de vocês. Por isso que é um intuito, o canal Josiflor e o Didinho Gravatar é passar plantas saudáveis e também para ensinar vocês a cuidar. Porque isso é o mais importante. Se você tem uma planta que ela está bem debilitada, a gente vai ensinar a vocês. Agora vocês têm que seguir direitinho, tá certo? Pronto. Essa planta que eu comprei, vamos dizer, você compra comigo essa planta. Ela está aqui só sozinho da manhã, tá? Então você vai procurar um lugarzinho aí na casa de vocês, que só leva aquele sozinho de neném, que é aquele sozinho da manhã, fraquinho, entre seis, sete, até oito horas da manhã. Só isso. Passou disso, já é um sol muito forte para a plantinha de vocês, tá certo? Vamos lá. Qual o substrato que você pode usar? O substrato ideal para as aglaonemas são aqueles ricos em matéria orgânica. Qual é esse tipo de substrato? O da gente, muita gente pergunta, né? Qual o nome do seu substrato? Gente, a gente não tem o nome do substrato, né? Ele realmente, a gente batizou aqui ele como substrato de samambaia. Por quê? É para todo tipo de folhagem, tá certo? Esse tipo que a gente usa na aglaonema. A gente usa nas, como eu disse agora, nas samambaia, em marantas, em, como ninguém pode, já usa o outro, tá? E, deixa eu me lembrar agora, é folhagem, gente, é tipo, também é minimbé, nossa árvore da felicidade, nossos cingônios e todas essas plantas que eu estou falando aqui para vocês, levam esse substrato. Agora, a diferença é, na aglaonema, eu gosto muito de usar esse, que é rica em matéria orgânica, que você também pode estar encontrando aí em sítio. Se você tiver sítio, então, eita, que maravilha, gente, uma bênção se você tiver sítio. Ou de familiares, sítio, que é aquelas folhas que caem, elas se decompõem, tá? E dali você forma a base do substrato, tá certo? É aquelas terrinhas de sítio mesmo. Então, essa aí é maravilhosa. Aí, o que é que você vai fazer? Se você tiver aí contato a algum sítio, você vai retirar aquela palha, né? Aquela, eu digo aqui de um fungo, dado, que é já decomposto, você pega aquelas folhas que estiverem secas, você também decompõe, então, forma aquele substrato. E você vai acrescentar fibra de coco, tá? Ela lavada, você encontra ela aí, bem fácil também, as fibras de coco. E também gosto de usar carvão. Tritura bem o carvão, né? De ficar aquelas pedrinhas pequenininhas. Mistura também e já faz um substrato aí, faz aglaonemas. O da gente aqui, ele é especial porque ele vem já com adubação. A gente também faz adubações. Já coloca uma vitamina. Por isso que o nosso substrato, ele tem uma diferença, tá? Quem compra, sabe a diferença que nosso substrato tem para nossas plantinhas. Então, ele é maravilhoso. Só você usando para realmente... Eita, tem gente completando um ano aqui. Desculpa aí a zoada, tá? E aí, finalizando aqui. Qual adubação, Josi? Fiz o replante para esse substrato maravilhoso. Lembrando que toda planta você tem que fazer a drenagem. Deixa eu pegar um vazinho aqui, tá certo? Ó. Você, todo vazinho, qualquer vazinho que você for plantar aglaonema, você pega dois dedos assim, ó, três dedos e faz a drenagem. Com o que é que faz a drenagem? Com bolinha de argila, você pode usar carvão, isopor. Então, tudo isso faz a drenagem. Caquinho de telha, tudo isso faz drenagem. Colocou e já colocou o substrato dentro, tá certo? E faz o replante da aglaonema. Outra coisa muito importante, tem plantas que com o tempo que ela desenvolve, né? Vamos supor, você compra esse croto. Ó. Olha que croto lindo. Tá disponível, viu? Eu tô apaixonada nessa cor. Olha só. Essa cor de amarelo. Pronto, comprei essa mudinha de croto, né? Aqui, quando ele crescer, desenvolver mais, ele só vai ter o que aqui? Raiz. Então, a gente é obrigado a gente mudar desse vaso de muda para um vaso maior, tá certo? Eu mudaria para um maior. Então, se você comprar esse aqui, ele ainda vai durar o quê? Mais ou menos um mês aqui, tá? Depois que ele desenvolver, passar um mês aí, você já pode replantar. Quem quiser esse aqui, tá disponível. É... Olha só como a coloração dele é linda. Vou mostrar mais de perto, porque muita gente diz, eita, Josi, mostra mais de perto. Olha que coloração linda desse croto. Quem não tiver ele, viu? Eu só tenho esse agora, viu? Essa muda agora disponível. Aí, gente, voltando aqui para a Glaunema. Aí, muita gente compra num vasinho desse, quer que passe 3, 4, 5 anos. Ah, minha planta não desenvolve, não muda substrato, não muda de vaso, não faz adubação. Como é que você quer que uma planta desenvolva desse jeito? Não tem como. Então, foi a questão dessa cliente que veio aqui, né? Aí, eu expliquei direitinho para ela não perder a planta dela, porque a Glaunema dela estava, as folhas só queimando, queimando, queimando. E vocês podem ver aqui, eu vou mostrar depois de perto aqui, tá? Vocês podem ver que essa nenhuma da gente, ela tem as folhinhas queimadas, porque ela está no substrato ideal, ela está no tamanho de vaso ideal e adubação em dia. A adubação que a gente ensina aqui para vocês é a foliar, que a gente fala muito dela. Tanto é importante a foliar, como também do solo, tá? Então, você não precisa estar adubando aí direto, tá? É a cada 30 dias. Então, dá muito bem para vocês aí ter um tempinho. Coloca no calendário. Com 30 dias, eu fiz essa adubação. Com 30 dias, eu vou fazer novamente. Fiz a foliar hoje, com 30 dias, eu faço a do solo. E também, muito importante, para essas plantas que tem essa coloração ou tem alguma variegatação, é muito importante também você estar fazendo a alcalinização do solo. O alcalinizador de solo é um que a gente usa aqui profissional, que muita gente também pergunta, mas ele é uso profissional. É alcalinizador de solo, só que a diferença é que ele é um uso profissional. Então, você vai encontrar vários aí, mas só que pode aí estar prejudicando, queimando a plantinha de vocês. Por isso que o que a gente ensina aqui, o que a gente indica, é o que realmente a gente usa nas nossas lindezas. Para vocês verem assim, ó. Que estão bem feias, né? É isso que eu digo. A gente não somos só vendedores, né? A gente vende plantas também, mas a gente indica, a gente ensina para você cuidar, tratar. Se você vê um jardim que a gente faz manutenção, que é o Jardim de Dona Cida, aqui em Caruaru. Eu já fiz um vídeo aqui. Tem até aqui um vídeo. Se vocês quiserem ver as plantinhas dela, vamos lá, o jardim mais lindo de Caruaru, de Dona Cida. Se vocês verem, tem até eu e ela na frente, na foto. Mas as plantas da gente são assim. Tudo feia, né, gente? Então, quem chega aqui se encantam, se encantam mesmo, porque a gente cuida, a gente dá amor, tá? E planta é isso. A gente tem que conversar. Não tenham vergonha de conversar, dar um bom dia para a plantinha de vocês, de estar aí regularmente fazendo a adubação. E outra coisa, eu dou uma dica para as aglaonemas também. Fiz a rega na terça-feira. Todos os dias eu venho e jogo aquela aguinha, tá certo? Jogo bastante aguinha na folhinha, porque esse calor tá demais. Então, gente, espero que vocês tenham gostado dessas dicas. Muito obrigada. Deus abençoe grandemente cada um de vocês e disponível. Até o próximo vídeo. Fica aí com essas dicas maravilhosas. Beijos. Deixa eu mostrar bem de pertinho aqui. Olha só, nenhuma folhinha queimada, tá vendo? Perfeição. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.